Olá, a gente está distante, mas estamos aqui junto com vocês. O programa Como A Bem continua, apesar do distanciamento social, a gente está gravando, a Tereza na casa dela, eu na minha, e nessa semana a gente tem uma participação especial. Algumas alunas do curso de nutrição resolveram enviar sua colaboração, então a gente vai aprender a fazer uns biscoitos de banana hoje. A Melissa vai conversar com vocês agora para o vídeo, mas foi ela e mais umas outras colegas, que ela vai citar o nome, que fizeram. Então aproveitem para fazer em casa com as crianças, com todo mundo. Então fiquem em casa, coma bem aqui na UFN TV, cursos de nutrição e jornalismo. Um grande abraço. Próxima semana tem mais drops, a gente vai ter mais alunos e a Tereza também vai voltar. A gente vai conhecer os temperos da Tetis aqui. Um grande abraço e até lá. Ah, não esqueça, eu sou o Bebeto Bat, professor do curso de jornalismo. Até mais! Oi pessoal, meu nome é Melissa, faço parte do terceiro semestre do curso de nutrição da Universidade Franciscana. Faço parte do programa Coma Bem e hoje eu vim aqui trazer uma receita de biscoito de banana. É uma receita simples, prática, muito saborosa, elaborada na disciplina de nutrição humana, do curso de nutrição, por mim e pelas colegas Laiane, Elaine, Sofia e Vitória. A gente fez esse biscoito com o intuito de ser um lanche prático, uma opção saborosa, rápida de ser feita e também que é possível fazer com crianças, com a ajuda de crianças em casa, para aproveitar nesse momento de isolamento social que a gente está passando, para fazer um momento diferente e tranquilo com os pequenos. Espero que vocês gostem e fiquem em casa. Tchau!